Olá, como eu faço todos os fins de semana, eu vou ler para você o artigo que foi publicado em 20 jornais nesta semana, o artigo que eu escrevo para jornais e que trata, o título é Pacto Sinistro. Parece filme do Hitchcock. Se você gostar e não está inscrito ainda, inscreva-se no botãozinho aí à esquerda, dê um like se gostar, que a gente está subindo, aumentando cada vez mais os nossos amigos, os nossos seguidores que acompanham essas análises sobre a conjuntura brasileira. Então, vou ler para você. Pacto Sinistro. Aí eu conto. Em 23 de agosto de 1939, os ministros de Relações Exteriores da Alemanha de Hitler e o da União Soviética de Stalin, von Ribbentrop e Molotov, nazistas e comunistas, e é uma conjunção aditiva, nazistas junto com comunistas, assinaram um pacto de não-agressão. Uma semana depois da assinatura desse pacto em Moscou, Hitler invadiu a Polônia sem reação soviética. Ficou livre para invadir a Polônia. Invadiu a Polônia de tanques, os Panzern, que é o plural, e os poloneses se defenderam com a cavalaria. Uma defesa heróica dos poloneses, mas não adiantou nada. Bom, cinco anos depois eu dou um pulo na história, e eu estava lá em Varsóvia e vendo os locais. Cinco anos depois, quando divisões soviéticas se aproximavam de Varsóvia em contra-ofensiva, porque Hitler depois invadiu a União Soviética, os soviéticos reagiram a partir de Stalingrad. As divisões soviéticas fizeram alto para esperar que os alemães liquidassem os poloneses que estavam em revolta em Varsóvia. Eu disse que estava lá, claro, não estava nessa época, estava lá faz uns três, quatro anos, revendo esses locais. Os soviéticos esperaram, do outro lado do rio, depois entraram e liquidaram os alemães, depois que os alemães liquidaram os poloneses em revolta. Aí eu lembro que dez anos antes do início da guerra, O comunista Antônio Gramsci, em prisão italiana, escrevia seus cadernos sobre a dominação pelas mentes. Por que eu contei todo esse primeiro parágrafo? Para você entender o que vai vir agora, para ver o contexto. Aqui no Brasil, nesses últimos 30 anos, o pacto do nazismo com o comunismo voltou a ser aplicado. Não para destruir a Polônia, mas para destruir o Brasil. E quase conseguiram. O nazismo entrou com a máxima de Goebbels, de que a mentira repetida se torna a verdade. E o comunismo contribuiu com os ensinamentos de Gramsci, aplicados no ensino e na informação para conquistar as mentes com o sectarismo usual de nazistas e comunistas, muito próximos. Meu amigo Paulo Velim, que foi presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, foi o introdutor da televisão a cores no Brasil, com a sabedoria de seus 90 anos, demonstrou que fomos usados como cobaias num projeto fracassado. Para não ficarem expostos como fracassados, agora sabotam as soluções como se não tivessem pátria. E efetivamente, vocês podem ver na história, nazistas e comunistas tinham o mesmo projeto cosmopolita, de conquista do mundo. A sabotagem pela pregação do pessimismo, pessimismo que levou a esse resultado do PIB no primeiro trimestre, a que eu me referi essa semana. A sabotagem pela pregação do pessimismo e divulgação de um lado único da história tem produzido resultados entre os que dependem das mesmas fontes de informação. Ou seja, as pessoas caem nessa. Nas manifestações de domingo, dia 26, muitos foram capazes de negar o que as imagens mostravam. A seita dos que querem fechar o Congresso e o Supremo foi usada até pelos agentes dessa desinformação, como se aquelas manifestações fossem para fechar o Congresso. No mundo real, no Brasil real, a maciça maioria defendeu as reformas que foram combinadas com 58 milhões de eleitores em outubro, onde se inclui o fim do conchavo fisiológico. Houve político afirmando que povo nas ruas significa perigo para a democracia. E, claro, essa falácia máxima foi para a primeira página. As pessoas ainda deram apoio a isso. Aliás, no plenário da Câmara, Para a votação que manteve o COAF no seu ministério de origem, alguns reclamavam dos que, com o celular, transmitiam nas redes sociais o voto de cada um. Não queriam que seus mandantes soubessem de como estavam votando os mandatários. Eles não querem transparência, né? Quando acham que estão com consciência pesada por votarem em benefício próprio, né? Com medo de Sérgio Moro. Até vou contar para vocês que estão pensando em fazer um novo COAF para a administração conjunta, como eu disse, a quatro mãos, Paulo Guedes e Sérgio Moro. Bom, último parágrafo do meu artigo, que foi publicado esta semana nos jornais. Povo na rua, contra e a favor do governo, como a gente viu nesta semana, de domingo para cá, é a democracia agindo, funcionando, expressando vontades. As ruas digitais cumprem papel semelhante, agrupando, socializando, agregando vontades e forças de onde emana todo o poder do povo. E são todas um bom antídoto para a associação Goebbels-Gramsch. É um 2G do passado. De Brasília, Alexandre Garcia.